O que modifica o beat, é o mano longe, é o baguete, é o baguete, é o baguete Ela vai jogando pra valer, hoje o pônei de pega de bicho Vai na ponta do moçarico, vem na ponta do moçarico O Didi que tá no baile, sacanagem que tu gosta, então vai, 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 vai de frente, ela vai de fora Vai, 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 vai de frente, ela vai de Twas Magic, 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 Magic Movimental O que modifica o bicho, almano loja Pague nele, Pague nele Chega ele, o brabo, DJ Brunei fez essa Ela vai jogando pra valer, hoje o pônei de pega de bicho Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico O DJ que tá no bali, sacanagem que tu gosta Vi tão vai, 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 vai chocolate Tchau, 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 tchau